Fala galera, está no ar mais um minuto CP2, onde você fica por dentro das últimas notícias do Colégio Pedro II. O CP2 vai enviar 126 estudantes atletas para a etapa regional dos Jogos dos Institutos Federais. Neste ano, o CP2 compete em 10 das 11 modalidades. O GIF Sudeste 2023 acontece de 28 de agosto a 1º de setembro, em Guarapari. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais do CP2. Em agosto, o Coletivo Sinestesia do Campus Niterói realiza a mostra Mulheres no Cinema, que tem como objetivo enaltecer filmes dirigidos por mulheres. Dois encontros já rolaram e o próximo acontece no dia 31 de agosto, com sessões às 10h e às 13h, no Laboratório de Humanidades do Campus. O Campus Humaita II realizou uma série de atividades que marcaram os 20 anos da lei que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas. A programação contou com a aula inaugural da Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais do Ensino Básico, além de apresentações de poesia e islã e oficina de jônia. Saiba mais sobre as notícias acessando os links na descrição do vídeo. E lembre-se, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal do CP2. Até a próxima!